Deus é título ou nome? Como será que ficaria melhor definida essa palavra? É sobre isso que nós vamos falar hoje na nossa série Meditações. Eu sou o pastor Luiz Antônio e seja bem-vindo ao nosso canal Humaná de hoje. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, eu queria pedir a você que se inscrevesse no nosso canal. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. E quando você clicar no sininho, marque a opção Todas as mensagens. Muita gente define a palavra Deus como sendo um título. Mas quando nós empregamos o termo título para definir Deus, nós não vamos fazer justiça ao que essa palavra realmente significa. Porque título é uma expressão de tratamento social, como por exemplo, o título de pai. Ou mesmo o título de Deus, como muitas pessoas costumam falar, costumam chamar. Então eu acho que Deus não deve ser definido como título, porque o vocábulo título não vai expressar toda a potência da divindade. Eu também não diria que Deus é nome, porque cada uma das três pessoas da trindade tem o seu nome pessoal. A pessoa do pai, o nome do pai, foi revelado a Moisés como sendo Iavé. E esse nome próprio significa eu sou o que sou. Deus quis se revelar para Moisés como um Deus pessoal, como um Deus que tinha um nome pessoal. E como um Deus todo poderoso. Que é isso que o nome Iavé representa, um Deus autosuficiente. Um Deus que se chama eu sou. Aquele que, na minha opinião, é o único que pode dizer eu sou. Inclusive, se você quiser ver um vídeo falando especificamente sobre o nome de Deus, é só clicar nesse card que está aparecendo agora. Então o nome do pai é Iavé, esse é seu nome próprio, seu nome pessoal. O nome da segunda pessoa da trindade é Yeshua, o nome é hebraico e significa salvador. No nosso idioma nós chamamos Jesus, tem o mesmo significado derivado da palavra original. E a terceira pessoa da trindade é o Espírito Santo. No idioma original hebraico, Ruach HaKodesh, Espírito de Santidade. Então, cada uma das três pessoas contidas nessa divindade se apresentam com um nome próprio. Então, eu não vou dizer que Deus seja um nome, nem um título. Então, como seria uma forma boa de definir Deus? Eu definiria Deus como sendo a natureza das três pessoas da trindade. A palavra natureza provém da palavra latina natura e significa essência de alguma coisa, significa a essência de um ser. Por extensão, nós podemos dizer também que é a índole, é o caráter, é o gênio de uma pessoa. Claro que esse vocábulo tem um sentido mais amplo do que o que eu coloquei aqui, mas nós vamos ficar com esse sentido para que eu possa justificar a minha meditação de hoje. Então, Deus se refere à essência dessas três pessoas que juntas formam essa natureza divina. A essência, a índole, o caráter, o gênio dessas três pessoas contidas na trindade são divinos. Então, eu diria que Deus é a natureza das três pessoas da trindade. Eu acho uma forma muito boa de definir. Se você também achava que definir Deus como um título ficaria muito pobre, muito aquém do que a divindade é, e que também definir Deus como nome não ficaria muito apropriado. Então, se você gostou dessa definição de que Deus é a natureza dessas três pessoas, essas três pessoas são divinas e elas três possuem a mesma natureza, a mesma índole, o mesmo caráter, que é divino. Então, fique com essa definição. É isso por hoje. Se você está gostando da nossa série Meditações, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, deixe um like sempre que você vir e gostar, e ative o sininho. E quando você ativar o sininho, marque a opção Todas as Mensagens, porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo aqui, o YouTube vai avisar você. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.